Marcas da colisão identificam o local onde o acidente aconteceu. Foi na rodovia Agilando Dario, próxima localidade de Condados, em Guarapari. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu. Os carros ficaram destruídos. No Fox, estavam quatro mulheres que voltavam para Vila Velha após saírem de um show em Meiaípe. No Saveiro, havia só um homem, que segundo testemunhas, voltava para Meiaípe depois de sair de uma festa de casamento na região. A colisão foi frontal, três e meia da madrugada de domingo. Moradores próximos ouviram o barulho da colisão e foram acordados por um homem que pedia ajuda. A gente estava dormindo, aí nós vimos o barulho. Aí, quando nós fomos ali, veio uma pessoa pedir uma faca, uma tesoura para cortar o cinto, para poder tirar o rapaz dentro do carro. Aí, quando nós chegamos lá, tinha as meninas, tinha uma jaca no chão, uma que dizem que era a doutora, mãe, a médica. Chorando muito, que estava sentindo muita dor nas pernas. Tinha aí, estava a motorista e a outra que estava deitada no banco de trás. E uma que estava no banco de carona, na frente, já estava morta. O acidente teria sido provocado pelo motorista do Saveiro, identificado como Luciano de Paula Navarro, de 26 anos de idade. Disseram que ele entrou na contramão para pegar o outro de frente. Os carros foram levados para o depósito em Guarapari. Pela pancada do Saveiro no Fox, dá para perceber que o impacto maior foi justamente do lado do carona, onde estava a jovem Sâmia Isabela Pereira Moreira, de 24 anos. Ela e mais as amigas estavam voltando de uma boate quando acabaram envolvidas neste acidente. Sâmia Isabela não teve chance de socorro. Segundo dona Edmara, uma das amigas dela, que estava no veículo, é médica e até tentou ajudá-la. Conseguiu sair do carro, aí ela pegou, a moça ainda quis falar alguma coisa para ela, só que não deu tempo e faleceu. E ela foi ver e já estava, a moça já estava morta. O pai de Luciana Turini, que dirigia o carro, foi até o DPJ de Guarapari. Ele chegou a conversar antes com a filha sobre como o acidente aconteceu. O que a filha do senhor contou para o senhor? Que ele entrou na contramão e tentou desviar e foi em cima dele. E acabou matando uma pessoa. E acabou provocando esse acidente todo aí. E como é que está a filha do senhor? A minha filha, graças a Deus, quebrou o braço e se machucou um pouco a coisa. Mas tem uma bem machucada, quebrou a perna, fratura, que eu não sei o que ver. E a outra também, que foi para o seu lucro na vitória. Seu Antônio disse que também viu o Luciano no PA de Guarapari. E se revoltou. Como é que o senhor ficou na hora que viu a pessoa que provocou esse acidente? Eu vou fazer um tapa na cara dele. Por quê? Porque um cara que enche a cara... Eu fui motorista e fui aposentado na estrada. Vê se aconteceu algum acidente comigo ali, por falta de... Eu tenho um maior pavor de bebida. Eu tenho um maior pavor de bebida.